A Screen Gems apresenta... Bate fino em... O terrível Gipsy James. Versão brasileira AIC São Paulo. Ora vejam só, um cigano está chegando na cidade. Deve estar vindo para prever fortunas. Errou! Eu estou aqui para afanar fortunas. Está roubando os relógios de estacionamento. Deve ser o cigano de mentirinha Gipsy James. Que moleza! Milhões de níqueis e moedas. Uma falsa! Eu jamais voltarei a assaltar esta cidade. Está cheia de ladrões. É a única estrada que Gipsy James pode seguir para fugir da cidade. Acha que esta barricada vai impedi-lo, chefe? Senão eu vou comer meu destintivo. O que faremos agora, chefe? Não me incomode enquanto eu como. Mas Gipsy James está fugindo. Não vai fugir. Você conhece o meu lema em casos de emergência. Sim. O chefe sempre apanha seu homem. Não. O chefe sempre chama Bate Fino. Bate Fino, você tem que prender o Gipsy James. Ele está roubando os relógios de estacionamento da cidade. Deixe para o Karatê e para mim, chefe. Siga estes relógios de estacionamento, Karatê. Será que a polícia ainda está atrás de mim? A minha bola de cristal vai me dizer. Bate Fino, eu vou cuidar dele. Com este boneco voodoo. O que aconteceu, Bate Fino? Gipsy James está enfiando agulhas no boneco de voodoo que tem a minha forma. Espetou mais uma. Ele está querendo me assustar. Mas Bate Fino é corajoso. Bate Fino, mais um só passo e atravessa a agulha neste boneco. Agora seja esperto e desapareça. Então, espetalhão. Vamos indo. Seus relógios de estacionamento não podem me atingir. Minhas asas são como uma couraça de aço. Então, vou abrir a couraça. Agora a amarração. O que vai acontecer por aqui, Gipsy James? Eu os vejo amarrados no meu caminhão cigano e vejo o caminhão cigano descendo por uma ladeira e num despeiadeiro. Será que é esse o futuro de Bate Fino e Karatê? Só existe um meio de saber. Vamos ficar de olhos pregados naquela bola de cristal. Essa foi muito boa. E você sabe ler as mãos também? Fantástico. É isso exatamente que nós vimos na bola de cristal. É, nós temos que admitir. Ele é um biduzão dos bons. Será que a previsão da bola de cristal vai tornar-se realidade? Será que Bate Fino e Karatê chegarão ao fim? Agora é recolher a grana e dar-o fora. Você está preso, Gipsy James. E eu não vou precisar de uma bola de cristal para ver seu futuro. E eu não vou precisar de uma bola de cristal.